Fala galera, aqui é mais um vídeo youtuber planta Robson falando Bom galera, hoje vou estar mostrando aqui a agrofloresta, tá? A introdução de algumas plantas aqui E vou estar mostrando como é que está hoje Eu tentei fazer uns plantios aqui de ervilha, alface Só que minha galinha soltou E aconteceu isso aí galera Ciscou bastante Você sabe como é que é, né? Galinha não dá mole Então aqui eu tenho um pezinho de tomate já Já está bem grandinho Tem outro aqui Tem algumas mudas de alface ali no canto ali que eu estou já para replantar Tem um pezinho de pepino aqui Esse pepino aí galera, já chegou até dar já Já começou já Tá? Tem, eu tinha plantado umas ervilhas aqui Só que elas foram destroçadas Vamos ver se vai para frente, tá? E tem um pezinho de couve O pezinho de couve também já está grandinho já Ele aqui já é como emergente, tá galera? O tomate e a couve está nesse momento como emergente Junto com o pé de mamão Olha galera, o pé de mamão como é que já está bonito, olha Já está cheio já, já está começando já a produzir Está uma maravilha E aqui galera, a abóbora, tá? Aquela abóbora japonesa Começou a dar ramo Aqui a minha composteira Está daquele jeito Feijão andu Está cheio de feijão aí esquisito aí É isso aí galera, atualização aí das plantas No decorrer do tempo, quando tiver mais Eu vou estar postando aí, tá? Então só lembrando Alface são plantas de solo, tá? Rasteiro Temos o tomate e a couve aí E o pé de mamão como emergentes aqui, tá? Então são dois, três patamar O rasteiro, o médio Que está sendo aqui E o alto, que é o mamão Tá galera? Esse é o sistema agrofloresta aí Beleza? Quem gostou dá um like aí no vídeo Quem não se inscreveu, se inscreva Açona o sininho aí galera Compartilha aí o vídeo Fê com Deus Um forte abraço Tchau